O que realmente matou o último megalodonte? Até poucos dias atrás, quase ninguém sabia o que causou a extinção do megalodonte. Alguns especulavam que fosse a mudança climática ou uma competição mais acirrada. No entanto, tudo mudou quando um biólogo marinho fez uma descoberta chocante. Tudo começou quando Matt Walker, um biólogo marinho muito respeitado, estava estudando a extinção do megalodonte. No entanto, após alguns testes simples, ele fez uma descoberta surpreendente. O clima era quase perfeito para o megalodonte em regiões específicas, e ele acreditava que era possível que ainda houvesse um por aí. Ele pensou que a única coisa possível que poderia tê-lo matado era um predador ainda maior. Decidiu que teria que descobrir a verdade por si mesmo. Ele partiu imediatamente para o Oceano Atlântico com um navio de biologia marinha, e depois de apenas uma hora, entrou em uma região que ele acreditava ser provável ter um megalodonte. Entrou em seu submarino e começou a descer na água na esperança de encontrar algo significativo. Ele começou a olhar ao redor no fundo do oceano. No entanto, para sua decepção, não conseguia ver nada interessante. Ele ficou lá embaixo por quase uma hora e teria que voltar em breve por mais oxigênio. No entanto, foi quando, de repente, ele viu algo inacreditável. Uma enorme silhueta de tubarão emergiu da escuridão. Essa fera tinha aproximadamente 23 metros e se dirigia diretamente para o submersível. No entanto, de repente, uma enorme criatura surgiu do nada e devorou esse megalodonte. Matt entrou em pânico e imediatamente voltou à superfície. Ele conseguiu capturar um vídeo dessa criatura colossal, mas infelizmente não pode ser divulgado no TikTok. Se você quiser ver, clique nesse ícone e depois selecione mais. Em seguida, selecione as fotos para receber o vídeo. Em seguida, selecione as fotos para receber o vídeo.